Música Salve galera do Filmezo Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesadão aqui no canal E dessa vez viemos num lugar monstro Olha o lugarzinho rapaziada Olha o poleira como que tá Chave tio E a gente veio gravar mais um vidinho aqui com o polo E dessa vez eu vou fazer um vidinho aqui mostrando o polo, tá ligado? Vou fazer um clipezinho E rapaziada, eu já peço pra vocês deixando um like aí na entrada do vídeo Vamos bater 10 mil inscritos esse ano ainda Se Deus quiser, a gente tá ralando pra isso E a gente vai conseguir, se Deus quiser Então deixa like, deixa seu comentário o que vocês acharam Dos projetinhos, o que que tá vindo aí os projetinhos Então é isso aí rapaziada, vamos que vamos O polinho tá aqui mano, monstro Olha o bichão Olha o negócio Fala se não tá na ave Baguizinho de fibra de carbono, fibra de carbono Baguizinho, mano, baguizinho tá monstro, rapaziada Olha o escapamentão Então velho, segura o clipezinho do poleira Clipezinho monstro E é isso aí rapaziada Deixa like, tamo junto E é nóis mano Thought about this too much What's there left to say Throw you stones the river Like me it drifts away I would watch you stare I would watch you stare Oh, but there's no one there We can figure this out Put your feet down We are the lucky ones Swallow your choices done Terrified of what's left Remain I'm sad until you break my mind Until you break my mind Until you break my thought Until you break my thought I'm throwing wishes in the world In hopes that That you keep one for yourself And know that Know there was a time When we never let go Never let go We never let go We can figure this out Put your feet down We are the lucky ones What do you think? Swallow your choices done Então é isso aí rapaz, espero que vocês curtiam um pouquinho do clipe aí, então deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, estamos aqui com meu pai aqui, manda um salve aí pra galera E aí pessoal, um salve aí ó, estamos de novo, outra vez aí, junto hein, fui E rapaziada, você lembra do primeiro clipe que eu fiz quando eu comprei o polo, foi aqui, só pra vocês verem como que tá mudado, assiste os vídeos aí, o vídeo que eu gravei o clipezinho de quando eu comprei ele aqui no Vale, tava originalzinho, não tava assim tudo que eu fiz nele, então vocês vão ver a grande mudança aí velho, vou colocar um pedacinho do clipezinho de antes e um depois Tchau Música A gente pra vocês verem o que mudou, mudou totalmente rapaziada, então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, e é isso aí, estamos rumo a 10 mil inscritos, às vezes a gente vai chegar se Deus quiser, estamos ralando pra isso, e é isso aí rapaziada, deixa o like, tamo junto, e fui mano Música Swallow your choice, it's done Terrified of what's left Remains Unsettled till you break my mind